Se liga só, se eu contasse pra vocês aqui agora, olha só como é que vocês vão entender que tudo é verdade. Já tá rindo, cara. Se eu contasse pra vocês assim, o Will Smith já foi meu cameraman, porra. Eu tô contando mentira, Igor? Não tá contando mentira. Não só o Will Smith foi meu cameraman, como ele me filmou ali e tal, a gente tomou café da manhã antes desse momento, só que eu tinha sido contratado pelo Camarote Brahma e ele pelo da... Como é que é o nome da outra cerveja? Não lembro. Não sei se foi asquinha, alguma coisa assim. Ele não conseguiu fazer essa parte na mente dele. É. Tô brincando. É. Não, cuidado pra chamar o Ronaldo de mentiroso ao vivo, que o maluco é grandão. É, tá ligado. Eu vou arrebentar o popô nessa porra. Se ficar rindo de mim, vocês aí... Ó, aí o que acontece? O bagulho que aconteceu do vídeo, a gente tinha tomado café da manhã antes. Aí ele me chamou, porque a gente tinha que ir pro estúdio depois. Então, enquanto ele tá ali na varanda, ele chega e fala, pô, chama o Naldo aqui, porque ele viu aquela multidão, né? Mas a multidão tava tipo assim, meio, ê, é o Will Smith, ê, ê, ê. Quando eu chego, caralho... Alto cima, alto cima. A galera vira um... Mano, aí ele se surpreende, ele mete a mão no bolso, pega o celular e começa a filmar. Ele foi meu cameraman ou não foi meu cameraman? Tá na internet isso aí, pô. Quando vocês entendem o contexto, você fala... Ah... O Naldo não mentiu, ele aumentou pra caralho. Mas ele não mentiu. O Naldo não entendem. Tchau, tchau.